Ai ai gente, tô aqui tomando banho, pra ir pro serviço, aí eu pensei assim, vou contar lá no YouTube uma coisa que aconteceu, parece até brincadeira, tem umas coisas que eu acho que só acontecem comigo gente, ai ai, nossa, é uma desumilhação, vou desligar aqui o meu chuveiro, e eu tenho um trabalho aqui no YouTube, que uma parte é onde eu divulgo os lugares aqui da minha cidade, loja, etc e tal, eu consegui já trazer até público gente, aqui pra minha cidade, por conta dos vídeos que eu gravo, etc e tal, já trouxe gente até de São Paulo gente, pra comprar em lojas aqui da minha cidade, já fui até agradecida, já ganhei algumas coisinhas assim de loja, como eu mostrei pra vocês, enfim né gente, etc e tal, Mas ai, principalmente esse mês, eu precisava de vários vídeos, pra poder fechar o meu mês, pra eu conseguir receber, atingir o meu limite mínimo aqui do YouTube, que é 100 dólares, que eu não tinha conseguido, porque esse mês eu fiquei alguns dias sem gravar, e quando eu fico alguns dias sem gravar, 5 dias, que seja, nossa, dá uma diferença na minha renda enorme, tô tomando banho gente, pra ir pro serviço trabalhar viu, ai o que acontece, então eu pensei assim, vou gravar alguns vídeos de loja né, Que alguns vídeos mesmo assim, mas relativamente mais assim, ágeis né, que dá pra você gravar e já colocar no ar, enfim, e dai fui gravar, mas é ai que é o bafafá gente, porque uma parte da minha renda, vem por conta desses vídeos, não tem jeito, vem dai gente, a minha renda, então se eu ganho dinheiro com isso, eu tenho que fazer mais desses vídeos né, mas eu já comentei aqui pra vocês, de alguns problemas que eu já tive, e ai eu tive mais um que aconteceu hoje comigo, quase que agorainha, Aí eu fiquei assim, não vou falar isso no meu canal de vídeos do YouTube não, mas eu tava aqui pensando, toda hora que eu vou tomar banho, eu fico assim pensando, não, acho que isso, eu vou falar isso né, vou falar, enfim gente, aí comecei a gravar vários vídeos, saí pra gravar vários vídeos, inclusive hoje também, já gravei vários vídeos, graças a Deus, até no rapaz que eu tava lá hoje, no começo ele não deixava eu gravar lá não, depois que ele assistiu os meus vídeos do YouTube, aí ele começou a deixar eu gravar lá, por falar nisso gente, teve um monte de vocês que também pegou e falou assim pra mim, É, mas eu já te falei, pra você não gravar esses vídeos de loja, ué, você já me falou, mas você vai vir aqui na minha casa, pagar as minhas contas, cobrir a minha fatura do mês, você vai vir aqui pagar as minhas contas, você vai pagar as minhas contas, você vai me dar o dinheiro, porque se você for me dar o dinheiro, aí eu paro de gravar os meus vídeos de loja, você vai me dar o dinheiro, tá bom, eu faço porque eu preciso gente, porque é necessário, faz parte, eu preciso gente, além do que é um conteúdo pro seu canal de vídeos, faz com que as pessoas me descubram né, enfim gente, Aí hoje, depois de ter gravado vídeos né, eu gravei uns 3 vídeos hoje mais ou menos lá na loja desse rapaz, e saí e fui pra uma outra loja que eu já tinha pensado, pensei assim, puxa vida, este conteúdo dessa loja que eu vou gravar, porque eu tô indo gravar, vou tentar gravar lá, é um conteúdo que eu nunca mostrei no meu canal de vídeos, é uma coisa interessante né, porque a gente tem que gravar o que a gente acha interessante né gente, tá, aí gravei lá, porque daí também, hoje eu podia tomar alguns não, porque eu já tinha outros vídeos já gravados, então tudo bem, Aí cheguei lá, nessa loja né, pra gravar, tá, tudo tal tal né, aí, que é um conteúdo que eu nunca publiquei aqui no vídeo, no meu canal de vídeos do Youtube né, porque era uma ideia minha né, aí vocês já sabem o problema que eu tive a semana passada né, gente, parece até uma brincadeira né, mas enfim, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, cheguei lá, tinha uma mocinha né, aí eu falei assim, moça, você trabalha aqui? Aí ela falou assim, trabalho, eu falei assim, quem que é o seu, o seu patrão, a sua gerente, seu gerente, quem que é? Pra não ter o mesmo problema que a gente teve, que eu tive no último vídeo né gente, que me falou, a menina deixou, que era uma funcionária, depois o patrão falou que não, falei assim, cadê, cadê os seus patrões né, aí ela falou assim, ah tá ali ó, aquela moça ali e aquele moço né, e eu peguei e fui lá, aí cheguei na moça e falei assim, oi moça, será que dava pra mim gravar um vídeo aqui? Eu tenho um, eu tenho um, eu gravo uns vídeos do YouTube e expliquei o meu trabalho pra ela né, aí ela pegou e falou assim, ah, quando começa gente, falar assim com você que faz essa carinha assim, ah, você já pensa assim, não, melhor não, você já vai desistindo ali, mas tá, aí eu peguei e falei assim, mas eu posso gravar mesmo? Porque ela ficou meio em dúvida, aí eu falei assim, mas eu posso gravar mesmo? Porque depois que eu ponho meus vídeos no ar lá no YouTube, eu não posso mais apagar o meu vídeo, já fui isso falando pra ela, falando assim pra ela, porque eu fiquei meio assim, aí ela falou assim, você vai cobrar de mim? E eu peguei e falei assim, não, não vou, porque eu gravo gente, sem cobrar, eu não cobro nada de ninguém, ou apenas, ainda falei isso pra ela, eu não cobro nada, apenas você tem que me autorizar a gravar o vídeo, eu ponho o vídeo no ar, esse é o meu trabalho, eu ganho com isso né, aí ela pegou e falou assim, ah, não sei, eu vou falar ali com o meu marido, Aí foi lá e falou com o marido dela, o marido dela tava lá no caixa, no balcão, no fim da loja né, aí ela falou assim, ele tá querendo gravar e tal, tal, aí gente, começou mais um bafafá aqui com essa vossa pessoa aqui que está falando assim com vocês, gente, eu fico até chocado, porque eu fico assim chocado com a reação das pessoas, às vezes né, você pensa assim que você vai estar ajudando os comerciantes da sua cidade, tem uns que pensa assim que você vai estrovar eles, enfim gente, aí né, ele começou lá a falar um monte de coisa, aí começou a falar assim que se fosse Se eu estivesse lá pra gravar pra gravar pra algum concorrente, não era pra gravar lá de jeito nenhum, e se eu estivesse lá pra fazer alguma picaretagem, picaretagem, gente, picareta, ele me chamou de picareta, se eu estivesse lá com esse intuito de fazer alguma picaretagem, não era pra gravar lá de jeito nenhum, etc e tal, e foi falando, 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 E falando assim pra mim, não, mas você tá me entendendo, né, não, mas se foi só pra você gravar um vídeo aqui, pra colocar no YouTube, sem concorrente me assistir pra ver, né, e tal, tal, gente, oi, eu vou colocar um vídeo no YouTube onde milhões de pessoas vão ver o seu vídeo, onde ele vai estar disponível pra milhares de pessoas, como que eu vou proibir um concorrente de não assistir o vídeo da sua loja? Impossível, né, gente, improvável Mas aí eu fiquei lá me segurando assim, enquanto ele falava, o beabá dele lá, né, e ele reforçava isso, ele falou isso, ele falava assim, é, mas se não for picaretagem, se você não tiver aqui amando, amando, de outras pessoas pra gravar, pra vir aqui ver os preços da minha loja, você pode gravar No final ele falou, você pode gravar, é, se não for isso, né, ai, eu peguei, gente, sabe o que que eu fiz? Sabe o que que eu fiz, queridas? Eu falei assim pra ele, não, mas só de você ter começado a conversa comigo, falando assim, sobre picaretagem, só de você ter cogitado essa hipótese de eu tá fazendo uma picaretagem com você, o vídeo pra mim já não é mais interessante, o conteúdo pra mim já não é mais interessante Agradeço, te agradeço, muito obrigado, e saí da loja, e me retirei da loja, aí ele ficou lá falando um monte de coisa, saí da loja e fui fazer outras coisas que eu tava no centro da cidade Enfim, gente, agradeci e saí, né, mas enfim, ele ainda, quando começa assim, muito bochicho, ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, agradeça e saia, agradeça e saia Não fique, não grave vídeo nesses lugares, se você tá aí me assistindo e você quer trabalhar com isso também no futuro Não fique, não grave esses vídeos, porque isso vai te trazer problema, entendeu? Aí, tô um pouco triste, a gente fica um pouco triste, mas graças a Deus, eu consigo gravar em alguns lugares Porque, olha, se fosse todo mundo que fosse assim comigo, enfim, mas faz parte, gente, faz parte Mas me chamar de picareta, achei o fim da picada comigo, gente, o fim da picada comigo Mas, agradeci, mas muito obrigada Só de você ter falado isso pra mim aí, já não é interessante mais o conteúdo e me retirei da loja Assim, gente, eu fiz e é assim que você deve fazer se você passar por uma situação igual essa Vida que segue, gente, amanhã tem mais